Mais uma semana de temperaturas agradáveis em Três Lagoas, né? Hoje a mínima foi de 13 graus e a máxima não passa, gente, dos 27 graus. Podemos dizer que o clima tá agradável, né? Podemos. Tá agradável, não tá nem muito frio, nem muito calor. O frio chega no início da manhã e agora, olha, 11 e 12 por aí, o sol já está dando aquela equilibrada nas temperaturas. Vamos dar uma olhada lá fora pra saber como que tá o céu aqui em Três Lagoas? Olha só, solzão aqui iluminando nossa cidade, né? Como eu disse pra vocês, a máxima hoje é de 27 graus. Não temos muitas nuvens, algumas imagens parecem um tempo mais seco, né? Mas é o friozinho logo pela manhã que deixa, assim, as temperaturas, o clima, o céu da nossa cidade. E olha, gente, essa temperatura continua até sexta-feira, viu? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não temos previsão de chuva e calor intenso também pode voltar só no final de semana. Então, ó, de hoje até sexta-feira, climinha, assim, no início do dia bem frio, né? E depois já os termômetros vai registrando aí a máxima, que é 27, 28 graus pra essa semana. Vamos conferir, então, como que fica o tempo amanhã aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste. Olha só, mínima de 13 graus amanhã de novo aqui na nossa cidade e a máxima de 27 graus. Brasilândia, 13 graus de mínima por lá também e a máxima 27. Água clara, mínima de 12 e máxima de 27 graus. É, bem friozinho durante a manhã nas principais cidades. Vamos saber, então, a parecida do tabuado, como que fica o tempo por lá. Olha, mínima de 15, máxima de 27. Paranaíba, 13, 27 a máxima também. Só a inocência que começa ali com 13, mas a máxima é de 26 graus. Então, vai sair de casa, coloca o casaco. Na hora do almoço, tira o casaco. Israel, é com você. Ei, dona Mari, esse negócio de pão em casaco, tira casaco e esse tempo seco, então, fica o alerta para hidratação. No quarto vale tudo, hein? Colocar aí a toalha molhada, o balde, ligar o umidificador, porque a umidade relativa também está bem baixa. Então, atenção com as crianças, os idosos e, claro, com a sua saúde também, porque está propício para a gripe.